Ora boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e tu já sabes o que é que a casa gasta. Antes de mais nada, subscrever, partilhar, comentarem ao máximo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do interior do BMW Zew. Tivemos este Zew já no canal, vocês já viram certamente um ou dois vídeos sobre este carro, não tenho a certeza de que é que já puse ou que é que já não puse, porque isto são muitos vídeos para gerar e às vezes uma pessoa confunde-se assim um bocadinho. Mas hoje vamos ter este carro de volta ao canal, ou estamos a ter este carro de volta ao canal, para uma coisa muito interessante. Vamos medir os cavalos deste carro. Pois é, este carro já é antiguinho, ou seja, eu até acho que este carro é de 93, se não me engano, posso estar em erro ou posso já ter dado essa informação no outro vídeo que vai sair sobre este carro. Mas já, este carro é de 93, ou seja, tem a minha idade, eu também sou de 93, 26 anos, pelo menos também que seja, não é? Como é óbvio. Temos aqui um verdadeiro clássico, um verdadeiro ícone da história da BMW, o mais engraçado é as mesmas portas disto, vocês já sabem, vocês já viram certamente tudo ao pormenor deste carro. Mas hoje vamos ao caminho da Repropower, porquê? Eu pedi ao dono deste carro para ver se lhe podia medir a cavalagem, para ver se ao longo destes 26 anos perdeu alguns cavalos. Mas ele disse que estás à vontade, me dá vontade, até é interessante ver se este carro já perdeu alguns cavalos ao longo dos anos. Este carro tem 171 cavalos de origem e 222 de binário, ou seja, para um carro que não deve pesar muito. Vamos agora a caminho da Repropower, ver se estes cavalos ainda lá estão. Por isso, é um vídeo que vocês vão querer ficar por aí, ver até ao fim e vocês já sabem, seguir a Ótima Custom, o link está na descrição. E vocês já sabem, alguma coisa em termos de restauros, é falar com eles, que eles em carros clássicos dominam o game. Agora sim, vamos então para a Repropower e vocês já sabem também, que tem um primeiro link na descrição, é arrebente, está com uns cliques nesse primeiro link, porque também ajuda aqui a gestão do canal e vocês querem ver conteúdo destes, conteúdo destes, literalmente este, este conteúdo a top. Quer dizer, estou aqui num carro clássico, um carro que tenho exatamente a mesma idade que eu, a dar aqui umas voltinhas. Vamos então entrar aqui na Autoroute, na Autostrader, vamos para a Repropower e vamos ver se este carro perdeu ou não perdeu alguns cavalos. O que é que vocês digam aí nos comentários, antes de mais nada, se vocês acham que este carro vai fazer menos ou mais cavalos do que de origem. Agora, vou ter que tirar aqui a bilheta Autostrader, já agora, não é? Mais fácil de dar a abrir o vidro, abres o quê? A porta, na boa. Vamos para a Repropower. Bem, já estamos aqui na Repropower e temos aqui o Z1 a entrar para o Banco de Potência. Olha o Iwan, ah, estilaço! E lá, olhamos só para este gajo. Eu não sabia como é que se entrava dentro do carro. Por não, para dar-nos a viagem. Ele lá procura, diz assim, onde é que se abre a porta? Sabe o que é que foi a namorar? Vixe. Carrinho de choque. Carrinho de choque, porquê? Ah, é da maneira que entras? É verdade, é verdade. E sabes qual a natureza que é da via verde, a vir para aqui? Não abriu o vidro, abriu a porta. Mas, vamos lá, pôr o carro no Banco de Potência e vamos medir os cavalinhos. Este carro tem de origem 171 cavalos e 22 binário. 171 cavalos? Sim. E 222 binário. Que motor é isto? 2500. 2500? Estás pronto. Será que já perdeu alguns? Será que enham alguns? Vamos tirar a prova de novo, a prova dos testes. Bora lá então para Banco de Potência do Zew. Bem, está na hora então de medir o bichinho. Estás pronto ou eu? Estou prontíssimo. Não queres chutar à porta? Bora lá então, medir os cavalos. Mas para aí, para aí, antes de arrancares, quantos cavalos achas que vai dar? 171, que decêsse? Da origem 171, exatamente. Opa, penso que vai dar para aí 160. 160? Pá, eu acho que vai dar para aí 185. Ok. Anda bem o carro, mexe-se bem. Ok. Bora lá? Bora lá. Bota. Bem, está na hora de ver-nos então quantos cavalos é que tem a ver, está? Vamos lá ver. Vai ele, vai ele, vai ele. Ele custa a se envolver, mas está a se envolver, não é? Muito afixo. Vamos lá ver aqui. Olha só para o gráfico, opá, está um bocadinho aqui, pronto, não é? Não é? Mas depois, vamos lá ver, vamos lá ver, sem cortes. Vamos lá ver, eu disse 185. E tu 160, não foi? Vamos lá ver. 168 e 230 adivinário. Veias, eu disse, ele mexe-se muito bem, o carro mexe-se muito bem. Como eu disse ao bocado ao Ivo, o carro mexe-se muito bem, e notas-me a mão dando o carro, o carro em baixas morre um bocado. Eu te garanto ali, se ele tivesse um bocadinho mais de baixas, ele se calhar se desenvolveu muito mais, se calhar até dava mais potência. Mas 168, vamos lá, um carro que tinha a minha idade, 26 anos, é de 93. Muito bom. Muito bom, ou seja, não perdeu a cavalagem nenhuma, tem 222 binário, original. Está bem bom, está bem bom. Jóia, será o primeiro Z1 num banco de potência, pelo menos aqui em Portugal? Está no fácil daí, mas eu nunca vi nenhum. Eu também nunca vi nenhum, aliás. É raro ver estes carros na estrada, quanto mais num banco de potência. É para aí o segundo que eu vejo, na minha vida. Por isso pessoal, digam-me nos comentários se vocês acham que este foi o primeiro Z1 num banco de potência, pelo menos cá em Portugal. Já sabem, se querem me dar algum carro, entrarem em contato com estes macacos aqui. Exatamente. Este macaco aqui não, estes não são macacos, este aqui é macaco. Eu já falo com vocês e é isso, bora lá. Bem pessoal, vou terminar agora aqui o vídeo do BMW Z1 no banco de potência. Como vocês puderam ver, os anos só fizeram bem àquele carro, tanto em valorização como em cavalagem. 171 cavalos de origem, deu 78, 222 de binário e deu 231, se não me engano, posso estar em erro, já não estou com o gráfico à minha frente, não me lembro. Mas já, por isso pessoal, já sabem, não se esqueçam, o link está na descrição da ótima costume para vocês seguirem, quero ver aqueles Z12 a crescer. Também já sabem que clicar no primeiro link que está na descrição ao máximo, que é muito, muito importante. Seguir-me mesmo no Instagram, já sabem, paulandosco.jcr, pôr like na minha página de Facebook, pjtsr e digam-me aí para os subscritores novos de cima, porque vocês têm acompanhado o canal e têm-me dado um feedback enorme e eu só tenho mesmo a agradecer aos novos subscritores. Digam-me aí se vocês gostavam de ver aí um clássico no canal. Eu já tinha perguntado isto antes e eu adoro clássicos, adoro clássicos e quero fazer mais conteúdo com clássicos, aliás, temos mais conteúdo aí a ver com os clássicos, mas se vocês me seguem no Instagram, vocês vão saber exatamente o que é que está para vir, mas digam-me aí nos comentários se vocês gostavam de ver aí um clássico no canal, que eu comprasse um clássico e restaurasse e acompanhasse o processo. Por isso, pessoal, já sabem, é seguir aí ao máximo, comentar aí ao máximo, deixar a ganda like e não se esqueçam de passar no site www.pjtsr.pt, tem lá tudo sobre o canal e também, não te esqueças, pjtsr para 10% em todo o site da Prozis. Estamos juntos, pessoal. Tchauzinho e eu vejo-vos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal